Música Atualmente a gente não tem nada que substitua uma transfusão sanguínea, então todos os pacientes internados, submetidos a cirurgias maiores, politraumas, os bebês assim nascidos, dependem realmente do ato da população de vir fazer a doação. Então a gente convida você e esperamos você em um dos nossos postos do Hemocentro de Campinas para fazer esse ato de solidariedade. Para ser doador é necessário ter entre 18 e 69 anos, menores de 16 e 17 só podem doar com autorização e presença dos pais. Pessoas acima de 60 anos não podem doar pela primeira vez. Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e após o almoço aguardar 3 horas. E não fumar 2 horas antes e 2 horas depois de doar. Eu peço para você que está me assistindo, vocês que foram doar sangue quando eu tive problema de saúde, eu peço a que vocês e todos os munícipes que venham, que vêm doar o sangue, porque conforme disse, o sangue é vida, o sangue é amor.